Paulino, os condutores, podemos. Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar a todo que nos assiste ao vivo, pela TV Câmara, os internautas e agradecer a Deus por mais um dia de hoje de estarmos aqui para falar com o nosso povo, nossa população, apresentar alguns trabalhos nossos durante a semana, mas antes de começar a apresentar o nosso trabalho, eu quero dizer aqui, foi como eu falei em algumas sessões anteriores, a gente sabe que está se aproximando das eleições e a tendência justamente é essa, os ânimos ficarem macirados, mas eu não posso deixar de dizer aqui sobre a fala do ilustre vereador Luiz Flávio, que ele fala com uma convicção muito grande aqui, até parece que vai resolver todos os problemas da saúde aqui da nossa cidade. E tendo em vista, o vereador sabe o respeito que eu tenho pelo nobre vereador, mas não dá para admitir quando o vereador fala que nós somos capacho do prefeito Isaías dessa cidade, eu acho que é importante a gente se atentar aqui às falas e dizer que cheguei a essa casa pelo segundo mandato, pelo mérito do nosso trabalho, um compromisso só com o povo e com a população da nossa cidade de Jacareí e da importância que é da gente estar trabalhando focado, estar trabalhando para o povo, esse é o nosso compromisso, é o compromisso que a gente sabe que tem que ter com a população e dizer que eu estou muito tranquilo, muito sossegado, eu acho que é o momento que a gente tem que se atentar a isso, porque eu acho que ainda não começou a campanha eleitoral e eu ainda vou fazer o meu trabalho aqui, eu acho que a campanha eleitoral começa a partir do dia 15 de agosto, a qual eu vou sair para a rua, fazer a nossa campanha, para que a gente possa estar trabalhando em defesa do povo e da população e ao mesmo tempo dizer, a gente sabe que existe problemas na saúde aqui, existe e é por isso que a gente está trabalhando, está cobrando para que melhor atendimento à saúde da nossa população e dizer também ao Edil Nobre, vereador Luiz Flávio, que os vereadores já tiveram aqui, administraram essa cidade por 16 anos, 16 anos tiveram à frente dessa cidade e muitas vezes fala que quem vive de passado é museu, mas se a gente voltar no passado e ver o que era a saúde nas administrações passadas, eu acho que o povo não quer ter essa lembrança de novo, que a gente passava a Santa Casa, as condições que vivia a Santa Casa, o povo que passava na Santa Casa sabe do que eu estou falando, quantas pessoas que passavam ali na Santa Casa, quando iam ser internados, os familiares tinham que levar papel higiênico, tinha que levar todo o material higiênico e a gente sabe que ainda existem problemas, estamos trabalhando para isso, mas um trabalho sério, um trabalho voltado para a comunidade e o que nós queremos aqui na cidade, de fato, eu sei que existe uma luta e temos que lutar para isso, é o pronto-socorro, a qual a administração passada, se não me engano, fez essa promessa de construir um hospital, quem mora aqui na região do Paulistano sabe que indicaram até onde ia ser o hospital e até hoje não saiu o hospital, mas eu tenho certeza que quando você tem um trabalho sério, um trabalho voltado para o povo e para a população, com certeza a gente consegue construir melhorias na cidade e é isso que estamos trabalhando. Então eu quero dizer que jamais serei, nunca vou ser capacho de político nenhum, capacho de prefeito, voto aqui conforme a minha consciência, mandar e todos os projetos que virem para essa casa, que foi em benefício ao povo e à população, com certeza estarei votando, seja ele do prefeito ou não, a população pode contar com o meu voto, porque esse vereador não tem rabo preso com ninguém, fui eleito para isso e é para isso que vou cumprir mais os meus quatro anos de governo nessa casa, esse é o compromisso, com o povo e com a população, tenho certeza que a gente constrói uma cidade igualitária para todos. Quero aqui, por favor, passar o primeiro vídeo aí do nosso trabalho que a gente fez essa semana, por favor. Olha pessoal, estou aqui em Cidade de Salvador, aqui na Avenida Santo Ivo, né? Olha só, a gente está olhando aqui, né? A gente tem um debate muito grande, não deixaram parar, mas olha só a situação que está aqui. A Avenida é movimentadíssima aqui em Cidade de Salvador, nessa situação. A gente vai estar encaminhando para a Secretaria de Responsáveis para vir aqui tapar esses buracos o mais rápido possível. aqui, tanto os comerciantes como as pessoas que passam aqui nessa avenida reclamam de carro que joga água e ali aquela faixa elevada ali também sem sinalização. Vários motoristas reclamando para a gente, vamos ver se vem arrumar o mais rápido possível aqui para melhorar para vocês. Saindo lá na Cidade de Salvador, na Avenida Santo Ivo, a gente pediu manutenção da rua lá, muitos buracos, né? Em breve vai estar fazendo a manutenção ali em Cidade de Salvador, um bairro importantíssimo aqui na nossa região, que sempre a gente está por ali trabalhando firme, trabalhando forte. Mandar um grande abraço para os meninos que estão lá, um grande amigo nosso, o Fai em Cidade de Salvador também que está lá. Enfim, todos que estão trabalhando ali naquela região. Também, né? Um estacionamento que está sendo feito lá na Avenida São Jorge, né? Para atender os comerciantes daquela região. A avenida é larga, os comerciantes. Teve muito problema ali de chegar a carro de mercadoria, não ter onde costar. E agora está fazendo ali também, ali na Avenida São Jorge, né? Um estacionamento para que a gente possa atender os comerciantes e também atender os moradores do condomínio. Porque, como eu sempre falo, no passado, infelizmente, as administrações fechavam os olhos para isso. Todo condomínio que é feito, ele tem que ter estacionamento. E é engraçado, né? Foi liberado esse condomínio ali em Cidade de Salvador, na Avenida São Jorge, e não teve estacionamento dentro do condomínio e os condomos têm que usar o estacionamento para o lado de fora. Mas, com esse estacionamento que vai ter lá, a gente, com certeza, está voltado aí para a população, vai atender a população daquele condomínio e atender os comerciantes. É para isso que trabalhamos, para melhorar para vocês a população da nossa cidade. Segundo vídeo, por favor. Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira. Estamos hoje fazendo fiscalização e andando nas estradas rurais, né? E aqui eu quero, passando aqui, no Morro Grande, aqui na Angola de baixo, é uma situação aqui. Praticamente mais de um ano, né? Caiu aqui. Essa ponte aqui caiu. Estiveram aqui arrumando, né? Arrumou, mas agora volta a cair de novo ali, como está a situação. E aqui a gente cobrou da mobilidade urbana colocar um guarde-rei aqui, né? E a gente está aqui hoje se deparando com essa situação que não colocou ainda. Aqui está uns tapumes aqui, mas isso aqui não evita de acontecer um acidente. O correto aqui é colocar um guarde-rei de fora a fora, porque olha só a altura disso aqui. Se chega a cair um carro aqui à noite, principalmente à noite, aqui no escuro, né? Então, assim, a gente está cobrando mais uma vez a mobilidade urbana, né? Para dar um pouquinho de atenção também para a zona rural, porque as pessoas precisam muito. E aqui um guarde-rei é essencial. O acidente, a gente tem que trabalhar para evitar o acidente. Depois que acontecer, não adianta reclamar. E aqui está muito perigoso. Mais uma vez, a gente vai fazer outro documento, enviar para a mobilidade urbana. Esperamos que dessa vez a gente possa ser atendido. Mais aí uma cobrança nossa, né? É por isso que eu falo, né? Eu acho que independente de prefeito ou não, o nosso compromisso é com o povo, quaisquer que seja a secretaria. Se tiver problema, a gente vai cobrar e vai querer ver resultado. Estamos cobrando ali do setor da infra que arrumou, meio ambiente, mobilidade urbana, colocar o mais rápido possível um guarde-rei ali na estrada Angola de Baixo. O vereador é isso, né? O vereador é conhecer a cidade inteira. Aqui em Jacareí, muitos não sabem, mas tem mais de 480 quilômetros de estrada de chão e eu tenho o prazer de dizer que já fui em todas as estradas de chão, seja ela estrada rural, seja ela na cidade ou seja no sítio. Eu acho que isso que é importante, né? Aqui é um vereador que não tem medo de colocar o pé no barro. Eu acho que é para isso. Na época de eleição, o que a gente mais vê é muito colocando o pé no barro, debaixo da chuva, né? Mas depois que passa a eleição, muitas vezes as pessoas se acomodam, né? Não gosta de ir no barro, sujar o pé. E aqui não, aqui é um vereador que vai lá, coloca a mão na massa mesmo para trabalhar em defesa do povo e da população. Próximo vídeo, por favor. Não tá andando, né isso, Paulinho? Bom dia, Marcelo. Marcelo, a gente tá sempre vistoriando, né? As obras aqui, não só essa e tantas outras obras que tá saindo na nossa cidade, né? A gente sabe que toda obra é morosa, né? Principalmente essa aqui, aonde é uma obra importantíssima aqui na nossa cidade. Eu acho que tem que fazer bem feito. A gente tá sempre cobrando, né? O prazo de entrega aqui dessa obra de 14 meses, né? Ela se iniciou aí no dia 23 do 4, né? De 2023, né? Praticamente no cronograma certo, né? A gente sabe da importância que é. Essas obras de drenagem, principalmente, Marcelo, quando chove, é que é o problema, né? Tem que parar, não dá pra continuar. E muito problema, né? Aqui, o terreno aqui em Jacarela é muito arenoso, né? E isso dificultou um pouco. Cada lugar que você mexe, muitas vezes, começa a cair em outro local. Então, assim, é morosa, mas tem que ficar boa. E é isso que a gente tá acompanhando. Paulinho, uma das reclamações que a gente vê dos nossos seguidores, em especial aqui do Nova Esperança. Tem muito pouca máquina. Falaram, ó, sumiu, mas eu tô vendo que tem máquina trabalhando. Então, não sumiu. Tem muito pouca máquina, muito pouca gente empreendida nesse trabalho. É, infelizmente, muitos reclamam que esse espaço, esse trecho que foi aberto, tá trazendo problemas, principalmente, pros condutores, pros veículos, né? Porque a suspensão, etc. Você tem a falar sobre isso. Marcelo, essa é a burocracia do serviço público, né? A gente sabe, muitas vezes, você abre a licitação, né? Muitas vezes, a empresa que ganha não é daqui, é de fora, né? E você parar uma licitação pra mudar de empresa, a gente sabe da burocracia que é, né? Então, foi feito um processo licitatório. A empresa que ganhou, né? A gente tá cobrando dela agilidade nos trabalhos, né? Mas eu acho que a população inteira entende isso e sabe, né? Da dificuldade que é que o poder público enfrenta, justamente por conta disso, né? O problema é as licitações. Muitas vezes, a gente não sabe de onde é a empresa, se a empresa é idônea ou não, se ela vai trabalhar com aquele número de funcionários. Esses são os problemas que a gente enfrenta, né? No mundo político, né? A gente torce que um dia mude isso pra melhorar, pra que a gente possa acelerar os trabalhos. Mas, enquanto não melhora, continuar desse jeito. O que a gente tem que fazer, enquanto vereador, é o que nós estamos fazendo, né? Fiscalizando no dia a dia, cobrando agilidade, pra que a gente possa entregar o mais rápido possível e entregar de qualidade pros municípios da nossa cidade. Mas, provavelmente, esse prazo de 14 meses não vai ser cumprido, né? Olha, Marcelo, provavelmente não, né? A gente tá vendo aí que já tá praticamente aspirando o prazo de 14 meses, né? Foi justamente como eu falei, né? Vem a chuva, vem os problemas burocráticos, muitas vezes, da empresa, às vezes, pouco funcionário e acaba se tornando de não conseguir entregar no prazo normal, né? Mas é aquilo que eu sempre falei e continuo falando. O importante é a nossa fiscalização pra quando entregar, entregar uma obra de qualidade. A gente sabe que aqui tá ficando muito difícil, né? Tá muito demorado e essa aqui é a avenida muito movimentada, né? Com as pessoas utilizam muito essa avenida, mas é aquilo que eu falo, né? Todas as obras, elas causam transtorno e a gente sabe que não só essa aqui, na Diogo Fonte, enfim, outras obras que estão acontecendo na nossa cidade, ela causa um pouco de transtorno, mas a gente sabe que lá na frente é pra ajudar o povo e a população. Principalmente o período de enchente, né? Que, nossa senhora, o pessoal sofre aqui o período de enchente. E esse rio que tá sendo construído, como diz o ditado, ele vai ajudar muito o morador aqui da região, né? Com certeza, Marcelo. Essa é uma obra que eu costumo sempre dizer, né? Político nenhum gosta de fazer obra que fica debaixo da terra, né? Ela fica escondida e ninguém vê. E isso foi um problema que nós enfrentamos na nossa cidade. Muitas administrações que por aqui passaram, né? Acabou não fazendo essas obras necessárias na nossa cidade. E a gente vê quando chove a enchente pela cidade inteira. E a gente tá fazendo essas obras importantíssimas, que é o desastoreamento aqui do Rio Tanquinho, né? São obras importantes pra que a população não continue mais sofrendo com as enchentes, né? Nós estamos vendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul justamente por isso, né? Foi uma falta de planejamento e hoje quem sofre é a população. Portanto, eu acho que a gente não teve esse medo de fazer essas obras aqui na nossa cidade justamente pra isso. Sabemos que ainda falta muita obra de drenagem na nossa cidade pra coibir as enchentes na nossa cidade. Mas o que der pra fazer, a gente tem certeza que vai fazer e vai deixar um legado grande pra população aqui na nossa cidade. Obrigado, Paulinho. Então, mais uma vez, o pessoal tá trabalhando? Sim, pessoal. Muitos mandaram pra mim. Ah, o pessoal pararam de trabalhar, não. Obrigado. Esse é o nosso trabalho que a gente faz no dia a dia. Obrigado, presidente, por ter cedido aí alguns segundos. Mas é importantíssimo. E dizer a você, estamos à disposição no nosso gabinete. Até semana que vem. Deus assim permitir, aqui estaremos novamente pra falar em nome do povo e da população da nossa cidade de Acarim. Um abraço a todos. Fique com Deus. Senhor presidente, peço aqui direito de resposta, porque o novo vereador utilizou da Tribuna Livre pra colocar palavras na minha boca. Eu, em momento algum, vereador Paulinho dos Condutores, eu chamei vereador de capacho. Se o senhor sentiu assim, eu não tenho nenhuma responsabilidade acerca disso. O que eu disse é que o prefeito quer a toque de caixa, aprovar, devolver a Santa Casa e colocar a saúde da população em risco. E disse que ele está pressionando vereadores. Eu creio que o senhor vai ser diferente, já que o senhor não é capacho do prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, doutor Rodrigo Solomão, PSD. Boa tarde a todos. Presidente Abner, Sônia, em nome de quem cumprimento os demais vereadores. Presidente Abner, Sônia, em nome de quem cumprimento os demais vereadores. Presidente Abner, Sônia, em nome de quem cumprimento os demais vereadores.